Aí, esse medley aqui eu dedico pra todas elas, tá ligado? Que são brabas de verdade, que não baixam a guarda As mulheres independentes, as mais top, as mais mais, tá ligado? É, as solteiras poderosas e evolutiva Alô, recalcada, MC Copim, vou te falar, ela é dessas, ó Ela inspira malícia e pecado Não é mulher de piada nem de recado, não É mais bandida do que muito criminoso Ela é vivida e o jogo dela é perigoso DJ, como momento te deixa pedindo bis E como esposa ela vai te fazer feliz Como picante ela eterniza o momento E como amante ela destrói seu casamento Porque ela foge o teu psicológico Porque ela foge do normal e lógico Imprevisível, terrível, intencional É, a sensualidade dela é natural Então deixa ela passar Mas com respeito, porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito, não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho, mas também sabe ser bravo Então deixa ela passar Mas com respeito, porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito, não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho, mas também sabe ser bravo Então deixa ela passar Mas com respeito, porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito, não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho, mas também sabe ser bravo Gostosa pra caramba, é a novinha, sabequinha Gostosa pra caramba, é a gatinha danadinha Novinha danadinha Gostosa pra caramba Oi, não tá nem aí se você é homem casado Ela passa debochando Toda poazuda Não tá nem aí, nem liga pra porra Nenhuma farmacinha de biquíni Pra fuder teu pensamento Oi, não tá nem aí, quer destruir seu casamento Até o copinho Já caiu na tentação Se envolveu com uma delas Esqueceu, parou Caralho, quem tá de fora? Nem imagina Novinha essa bequinha É toda gostosinha Oi, e pra completar, meu irmão Ela me estica Senta por cima, vai, quica Senta por cima, vai, quica Senta por cima, vai, quica Quica, quica Senta por cima, vai, quica Novinha essa bequinha Oi, senta por cima, vai, quica Senta por cima, vai, quica Senta por cima, vai, quica Novinha essa be Ela colocou bunda pro alto Oi, bem na sua frente Falou no seu ouvido Ela morou na sua mente Ela tem um pepecão gigante Bumbum interessante Marquinha de biquíni É muito provocante Ela faz tu se trancar com ela Quarenta dias no hotel Faz você viver no inferno Pensando que tá no céu É que ela tem rostinho de anjo Mas é uma diapa Entrou na sua vida Seu casamento acaba Seu casamento acaba Ele é muito braba A cara da danada Ela tem roxia de anjo Mas é uma diaba Entrou na sua vida Seu casamento acaba Ele é muito braba A cara da danada Romance as vezes é bom Amor demais é mito, tentação só é tentação Se o prato for bonito ela vai fazer você gastar O que tem, o que não tem Se você tiver 50 ela faz, nunca está sem Ela joga pepeca na sua cara Pra te deixar maluco, torra seu lucro com coisa cara Mas não te deixa puta, é que ela tem rostinho de anjo Mas é uma diapa Entrou na sua vida, é, olha só O jeito dela é debochada, ela sabe que é o poder E do recalque ela é alvo, ela é brava E conquista tudo o que quer Na cama é uma fera com seu jeito de mulher Ela abre o face e começa a comentar E posta lá no mural que hoje ela tá que tá Rainha da sucessada, desejada e perseguida Ela postou no Instagram, não segue que eu tô perdida Menina má, oi mas nunca desce do salto Quando chega na balada, ela vira o comentário Tem umas que falam bem, tem outras que falam mal Nunca viver esse momento, o recalque é normal A inveja é uma droga que viciosa os incapaz Mas na vida de quem tem fé, sai pra lá Deus é mais Tem umas que falam bem, tem outras que falam mal Nunca viver esse momento, o recalque é normal A inveja é uma droga que viciosa os incapaz Mas na vida de quem tem fé, sai pra lá Deus é mais Ela é o bicho, sabe disso e abusa Complica homem casado, se passa de minibusa Sabe por quê? O poder é todo dela Anda pelo camarote como numa passarela Tem que ver ela descendo, 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 sendo Que tentação Tem que ver ela subindo, 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 pindo Faz isso não Tem que ver ela descendo, 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 sendo Que tentação, tem que ver ela subindo, 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 pindo Faz isso não, mas no fundo eu me amarro O jeito dela é debochado Tem que tá forte pra você bolar do lado Exalando seu perfume, a mais top, a mais bela Sai da frente, abre espaço, porque hoje a noite é dela Mas no fundo eu me amarro, o jeito dela é debochado Tem que tá forte pra você bolar do lado Exalando seu perfume, a mais top, a mais bela Sai da frente, abre espaço, porque hoje a noite é dela É por isso que eu falei Rolesinho de XT, de R1 de Ornette Só quer em brasa de Big e só quer lanchar no Mac Almoçar no Outback e lanchá-la no porcão O jeitinho dela é foda, amolece o coração Ela mergulha no Vitória e o short te mostrando a poupa Quando ela te abraça o Angel fica entranhado na roupa Nossa relação é louca, nosso amor muito sincero Eu tenho o que ela quer, ela tem tudo o que eu quero É a relação moderna, muito como hoje em dia Porque o nosso bonde todo também tem essa mania Perde tudo, perde tudo, perde tudo Quinto reais não paga nem a unha dela Cinco mil reais não paga nem respeito dela Oito mil reais não paga nem a bunda dela Tem que ser patrão pra poder sair com ela Tem que ser patrão pra poder sair com ela Você sabe que ela é top, é solteira, ela é bela Tem que ser patrão pra poder sair com ela Tem que tá preparado pra poder sair com ela Tô tem que ser patrão pra poder sair com ela Beme esse copinho e eu não tô de bobeira Isso aqui especialmente pra todas as solteiras Mulheres independente que sempre vai à luta E não depende de homem Oi papo a nenhuma, papo reto dentro da lógica A mais top e a mais bela Esse mega especialmente e vai pra todas elas É o bicho